Investe Amazônia, oferecimento. Grupo Chibatão, o maior porto privado da América Latina. Sistema FIAN, fortalecendo a indústria amazonense. Clínica Mais Vida, mais qualidade e confiança para toda a vida. Olá, eu sou Thalícia Mareça e o Investe Amazônia está no ar. Hoje o programa Investe Amazônia está aqui na escola municipal Antônia Pereira da Silva. No lançamento do projeto Meu Primeiro Emprego, a gente nunca esquece. Foi lançado no dia 11 de maio na escola estadual Antônio Pereira da Silva o programa O Primeiro Emprego, a gente nunca esquece, que é uma parceria do IEL com a CEMED. A superintendente Andréa Guerra do IEL explica como começou a parceria do programa. O IEL tem a missão de trabalhar este jovem e buscar emprego para esses jovens. E nada melhor do que nós começarmos isso desde cedo. Então, começarmos isso já com o jovem, quando ele está saindo do ensino fundamental e iniciando o ensino médio. Ele vai poder ser jovem aprendiz e também pode ser estagiário também de ensino médio. Agora, o que acontece atualmente? O jovem, quando ele tem oportunidade, ele não está preparado. Então, ele não está preparado e aí, numa entrevista, numa oportunidade que ele tem, ele não consegue mostrar o potencial que ele tem. A Andréa Guerra também ressalta a importância da preparação do jovem através do programa Meu Primeiro Emprego, a gente nunca esquece. A entrada do jovem no projeto, ela é opcional. Ele vai ter um período para se matricular. O IEL vai certificar, vai realizar capacitações de oficinas, oficinas práticas com metodologia. Mas, onde nós vamos orientar informação de currículo, trabalho em equipe, imagem, como é que ele vai se portar, postura profissional. E nós vamos certificar ele para que ele tenha um currículo e esteja preparado para a inserção no mercado de trabalho. Agatha é aluna da escola Antônio Pereira da Silva e fala um pouco sobre as expectativas através desse projeto. Eu sou diretora de imprensa do Grêmio e o meu sonho mesmo é de fazer faculdade, me formar em medicina. E eu acho que o primeiro emprego vai ajudar muito para mim, conhecendo as áreas e sabendo se eu quero isso realmente, de verdade, para mim. E também vai vir a aprender a me comunicar mais com as pessoas. Também, quem sabe, a fim, né? Alguns tempos depois eu não me apaixone também pela reportagem. Quero agradecer a você que está curtindo, comentando e compartilhando. O Investe Amazônia volta já! Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Governo do Estado investe mais de 58 milhões de reais em obras em Benjamim Constant e Tabatinga. Os recursos serão aplicados nas estradas, iluminação de LED, além da reforma e ampliação da unidade hospitalar de Tabatinga. Nova unidade do Prato Cheio foi inaugurada em Tabatinga. Essa é a 17ª unidade do Prato Cheio no Estado, garantindo boa alimentação para as pessoas que mais precisam. Governo do Estado entrega mais de 1 milhão e 700 mil reais em equipamentos para combate às queimadas. Os equipamentos vão beneficiar brigadistas em 12 municípios. 10 leitos de UTI serão instalados em Tabatinga. O município no Alto Solimões será o terceiro do interior a oferecer serviços de saúde de alta complexidade. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Clínica Mais Vida. Mais qualidade e mais confiança para toda a vida. Para você que está precisando fazer um check-up, sua família já tem um local certo. É a Clínica Mais Vida, que fica lá na Avenida de Alma Batista. Você consegue realizar todos os tipos de exames, colonoscopia, exames de imagem e muito mais. O telefone para contato é o 9493-7838. Clínica Mais Vida. Para você que quer participar de licitações e alugar carros, já tem um local certo. É Amazon Service. O telefone de contato é o 9212-4667. A Amazon Service fica localizada na Rua Ernesto Pinto Filho, número 21, no bairro Parque 10. Manaus que cresce e todo dia muda. É trabalho da Prefeitura. A Prefeitura de Manaus, em parceria com o Governo do Estado, está dando um banho de asfalto na cidade. E vai recuperar mais de 10 mil ruas em todas as zonas da capital. Só no Alvorada, Nova Cidade e Santa Eteovina, terão mais de 600 ruas. E trarão mais fluidez e mobilidade para a cidade. Se tem melhoria no trânsito... É trabalho da Prefeitura. Prefeitura de Manaus. O coordenador institucional da CEMED, Ricardo Simões, explica que por meio dessas ações, busca oportunizar os alunos e prepará-los para o mercado de trabalho. O programa Meu Primeiro Emprego, Você Nunca Esquece, é uma parceria da CEMED com o IEL. O IEL desenvolve esse projeto já há algum tempo. E foi muito importante esse vínculo, porque vai levar a uma melhoria na capacitação dos nossos alunos, a qualificação profissional. Eles vão começar a ter noções importantes de empregabilidade, de empreendedorismo. Então, todo esse volume de informações e de conhecimento faz com que eles adquiram as habilidades e as competências necessárias para adentrar futuramente no mercado de trabalho. Aproveitando esse espaço que vocês nos concedem, e muito importante para divulgar um trabalho no bem, que é levar o quê? Levar sonhos, esperanças para os nossos alunos. Aproveitamos para convidar você, aluno, que se envolva, que se interesse. Aproveite essa oportunidade, abrace essa oportunidade, porque são oportunidades como essas que vão fazer você desenvolver habilidades e competências na área de empreendedorismo. Você pode estabelecer projetos que você talvez nem saiba que pode realizar. E é exatamente com essa parceria com o IEL que nós podemos abrir uma série de cursos para o mundo do trabalho e com possibilidade de empregabilidade. Venha! Quero agradecer você que curtiu, comentou e compartilhou o nosso programa de hoje. Quero lembrar também que o nosso programa é às 10 horas da manhã, às 16 horas e às 21 horas. Tenha uma ótima noite! Tchau, tchau! Notícias do Amazonas Governo do Estado entrega novas armas e veículos para as forças de segurança. Eforço faz parte dos investimentos do programa Amazonas Mais Seguro para combater a criminalidade. Centro de Proteção atendeu mais de 5.700 idosos em situação de vulnerabilidade. Espaço de referência recebe denúncias, garante apoio psicossocial e presta assistência às vítimas de violência na terceira idade. Restaurante Prato Cheio é inaugurado em Tabatinga. Em todo o estado, já são 17 restaurantes populares servindo refeições pelo valor simbólico de R$ 1,00 para as pessoas que mais precisam. Iniciada a nova fase de entrega do cartão auxílio estadual. Na capital, mais de 10 mil cartões já foram entregues nessa nova etapa. E no interior serão entregues mais de 5 mil cartões. Para mais informações, acesse auxilio.am.gov.br ou ligue 0800 740 7444. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.